Encontrar um sonho Um sonho e um sonho com amor E uma janela e uma flor Uma fonte de água em meu ouvido E não havia mais nada Só nos olhos e mais nada Ali morou A dor que traga esse bravo Um sonho que não vou contar E cada dia mais sentido Um amor Eu tenho um amor mais contigo Um sonho que não sei cantar E guardarai sempre contigo E guardarai sempre contigo Amor, amor que traga um sujeito Um sonho que não vou contar E cada dia mais sentido Amor, amor que traga um amor bem escondido Um sonho que não sei contar E guardarai sempre comigo Encontrar um sonho que sonhou Não conta tudo que encontrou Contar um sonho é fruto Sonhei um sonho com amor E uma janela e uma flor Uma fonte d'água e o meu marido E não havia mais nada Só nós a luz E não havia mais nada 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 Obrigado.